E aí rapaziada, eu sou o Leo e estamos aí pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de quem que é melhor, sim, nossa, o Leo vai fazer polemics, polemics, quem que é melhor colocar 5 estrelas, se é a Noelle ou o Rei Mago, então já deixa o like que esse vídeo aqui vai ter hater, vai dizer coisa de louco nos comentários, vai ser gente xingando gente, ah, mas é lindo cara, vai ficar tão feliz mano, ah, não se matem tá gente, por favor, vamos respeitar a vida. Tá, bora lá rapaziada, todo mundo já sabe que o Rei Mago está mais do que confirmado pra chegar dia 25 e aí bate aquela dúvida, né, pô Leo, eu tenho os coringas e tal pra gastar, mas poxa, minha Noelle tá absurda, meu amigo, só tô olhando a Noelle do amigo aqui, ó, a Noelle do amigo que tá bizarra, 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 esse aqui é o nosso showtime, nosso ex-top 1, né, aposentado, 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 nosso top 1 aposentado e ele tem ela 5 estrelas, eu já tinha jogado com uma outra 5 estrelas, eu fiz um vídeo aqui no canal, mas cara, ela 5 estrelas é, cara, é sem sentido, é sem sentido, o boneco é anormal, 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 tá, e por que que ela é anormal 5 estrelas? Porque ela tem uma passiva que ela se dá a benção da água, tá, basicamente a benção da água é o counter attack, quando ela tá com shield, all times que ela tá com shield, então, tipo, isso é muito bizarro, muito bizarro, no PVP, no PVE, cara, isso é muito forte, muito forte. Lembrando que no PVE, reseta, reseta quando muda de onda, tá, reseta quando muda de onda, então, cara, esse aqui é um bagulho que vai tá ativo quase que all timing, tá, então, você basicamente vai conseguir dar o escudo pra outro personagem, dar um shield gigantesco pro outro personagem, ele vai dar counter attack e você vai dar counter attack se alguém bater em área, tá, então, você vai ter dois personagens batendo de volta, cara, Isso é extremamente absurdo. Eu vou mostrar aqui no PVE pra vocês terem uma noção básica da cavalice da parada, beleza? Bora mostrar aqui no PVE, é, tá, bora lá, só pra vocês terem uma pequena noção do quão quebrada isso é, cara, isso é muito idiota, cara, muito idiota, Vou matar as 5 estrelas é extremamente quebrada, velho, não tem como, o boneco é fora da curva. Vou buffar ela aqui porque sim, né, eu posso. Vou dar um hitzinho no básico. Matei todo mundo. Shit. Dá um hit em um só aqui. Batei em outro aqui só. Cara, vai matar todo mundo antes de chegar na vez dela, cara. Ai, meu Deus, velho. Ele vai morrer quando der, ó, por exemplo, dou a barreira, dou a barreira pro meu Lotus ali, ó. Quando o Mobi bater, se ele bater em mim ou se ele bater no Lotus, eu devo botar aqui. Então isso é extremamente roubado. O cara não conseguiu mostrar porque esse Mobi é muito fraco, tá muito forte que o cara tá, velho. É bizarro, mano, bizarro, bizarro. Batei em um só Mobi, tá, não matei, show. Ele tá stunado. Caraca, mano, o que eu vou fazer? Vai tudo em área do amigo aqui. Jesus. Ó, daí agora ela tá sem a barreira, né? Cara, mas sério, é muito forte, muito forte mesmo, mano. Muito forte mesmo. E o Rei Mago, o que que é a mecânica dele 5 estrelas? Só pra vocês entenderem, né? Primeiro eu tenho que mostrar o que cada boneco faz pra vocês poderem, né, tirar as próprias conclusões primeiro. E depois, é claro, me hatear por causa da minha conclusão, né? Óbvio, né? Porque vocês estão aqui pra isso, né? Vou comentar que eu tô errado. Bom, basicamente, a passiva do Rei Mago é a seguinte, mano. Essa aqui. Ó, essa passiva aqui é a passiva que é melhorada quando tu bota 5 estrelas. Que basicamente é a passiva que ele revive, tá? Que ele faz uma reversão. E ele volta à vida com 45% do HP. Isso com 2 estrelas, tá? Quando você coloca ele 5 estrelas, amigos, ele vai reviver full HP, tá? Ele vai reviver full HP. Então, na minha humilde opinião, personagem que revive é extremamente broken. Mas tem outra coisa que é extremamente broken, além dele reviver. Se ele morreu uma vez, reviveu, e você revive ele com a ultimate da Mimosa, reseta. Reseta a passiva dele. Ele é um boneco super normal com Mimosa. Porque reseta a passiva dele. Léo, como é que você sabe tantas essas coisas? Porque eu tenho ele no JP. Meu JP tá instalado aqui, mas não tá aberto. Agora eu não vou abrir ele pra poder mostrar isso. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma conta no JP bem opadinha. Tá bem bonitinha. Eu tô lutando pelo top 500, cara. Mas tá bem difícil, né? Mas, né? Sendo free to play, tá? Então, cara. O Rei Mago, ele é absurdo. Reviver com 45% do HP. Eu vou falar pra vocês que se for pra botar as duas passivas dele, eu não recomendo, tá? Olha, eu vou pegar ele, mas vou botar só duas. Só duas melhorias na passiva dele. Só duas estrelas. Meme. Basicamente, você tá fazendo ele morrer com um hit. Eu ia falar um hit ou menos, mas não tem como dar meio hit. Então, um hit, às vezes você já vai ir de base. Porque os personagens dão muito dano em algumas ligas. Em alguns mobs até dão muito dano. Então, reviver com 45% do HP. De um personagem que é attacker, cara. Que ele já tem, tipo, nada de HP. Mesmo ele estando LR. Tipo, olha o HPzinho dele, cara. No PvE mesmo, você vai encontrar mob que vai dar 40k de dano, às vezes, cara. Então, tipo, não compensa muito. Porque a gente toma muito dano, né? Porque quando tu é um personagem que tu vai focar em atacar. Em dar dano. Você não coloca defesa. Você não coloca PV. Então, não mitiga nada do dano. Você toma o dano cheio. Você toma o dano completo. Então, a minha humilde opinião é a seguinte. Se você for colocar ele na mediocridade de duas. Só para ele reviver 45% da vida. É super flopado e super meme, tá? E aí vem a dúvida. Tá, Léo. Mas a... E a Noelle? Duas passivas valem a pena? Duas passivas é interessante? O início de uma onda concede a benção d'água equivalente a 15% do PV máximos por 2 turnos. Tá? Que é um shieldzinho, né? Um shieldzinho, basicamente. Um shield, né? A benção d'água é o shield. Então, isso é bem legal, tá, cara? Bem interessante. O shieldzinho é porque, às vezes, ele salva, tá? Muitas vezes ele me salvou já, na verdade, né? Mesmo a minha sendo flopadinha, né? Então, isso aqui é bem interessante, tá? Isso aqui é bem legal para ela. Léo, afinal, quem que você acha que vale mais a pena colocar 5 estrelas, tá? Bom, aí vai a minha opinião sincera, tá? Eu acredito que o Julius vale muito mais a pena colocar 5 estrelas no momento atual. Léo, como assim no momento atual? Porque, primeiro, ele é um banner festival, então, tipo, a gente vai ter o banner dele para pegar agora. E só lá na frente, quando lançar o próximo festival, que eles reprisam. Deixa eu até mostrar aqui no JP o que aconteceu. Lançaram o Asta Black, que é um festival, né? Diferenciadão e tal, não sei o que, pá e pum. E voltou o Rei Mago num outro banner. Para poder fazer grana, né? Obviamente. Então, eles retornaram com o personagem. E eu acho que eles vão fazer isso de tempo em tempo, né? Não vai ser garantido que vai voltar o Rei Mago sempre. Mas, provavelmente, ele vai ser um banner que vai voltar às vezes junto com outros personagens. Ou, agora, no próximo banner, vem o Asta de novo. Para poder pegar com o ticket normal, né? Agora, provavelmente, em todos os festivals, vai ser com o ticket host. roxinho aqui, ó. Todos os festivals vai ser com o ticket host aqui no JB. Então, provavelmente, vai vir com o banner com o ticket normal, a próxima vez que o Asta vier. Então, só para vocês terem uma noção disso. Então, dá para esquipar aqui no JB, por exemplo, alguns festivals para pegar depois. Que nem, tipo, quem não pegou na época do que ele lançou, dá para pegar agora. E o que acontece, rapaziada? Ele tem um... Ele dá, tipo, ele dá um gap de poder no jogo, cara. Que a parada é imoral. Ele, sabe, é fora da curva, cara. O quanto que ele consegue, tipo, quebrar o game, assim. Sinceramente, quebrar o game com as mecânicas que dá para fazer com ele de IK, de reset, usando Charlotte e tudo mais. No momento atual. Agora, eu estou falando, estou querendo ser sincero com vocês sobre todos os dados do que eu tenho de experiência aqui no JP. De gameplay, de meta, de PVP. Mas daí agora, quando você vai focando num meta futuro. Por exemplo, se você quer focar no meta futuro e quer apanhar agora. Porque é o que vai acontecer. Você está sendo bem honesto. Você vai, provavelmente, apanhar um pouco. Você pode, sem sombra de dúvidas, dopar a sua Noelle. Não, sem medo, sem medo. Porque ela vai estar em praticamente todos os times do meta futuro. Todos. Você vai ver pouco Rei Mago e muita Noelle. E por que disso? Porque ela é uma personagem que tem dano, que ela tem barreira, que ela defende o time. Que ela consegue bufar o time com essa defesa. Que ela consegue dar uma sobrevida insana para o time. E ela é uma personagem que é muito completa, cara. Sério, é bizarro, bizarro, bizarro. Então, ela acaba sendo tão versátil que ela não dá para tirar do time. Essa sobrevida que ela dá. Além de que ela deleta o seu concorrente. Quem é o concorrente dela? É o Hades, basicamente. É um personagem que dá shield. Deixa eu mostrar no global ali, que vai ficar mais bonitinho para o vídeo. Ela deleta o seu concorrente, que é o Hades. Cadê o Hades, Mantes? Ela deleta o seu concorrente, que é o Hades. Então, ela faz ele virar um pedaço de troço. Então, o que faz ela ser muito forte. No JP já tem um personagem também que dá shield. E que é bem interessante, que é uma Charlotte. Mas ela dá um shield em situações específicas. Então, ela é um pouco mais complexa de usar. Então, por isso que não é tanta gente que usa ela. Mas quem usa, normalmente ganha. Porque, mecanicamente, ela é bizarra. Então, só para vocês terem uma noção. É muito forte, cara, no L. Pensando a longo prazo. Pensando em um boneco que você vai usar. Tipo, por muitos metas consecutivos. Eu vou sim dupar a minha noelha 5 estrelas. Porém, eu prefiro dupar primeiro o Rei Mago. Porque eu sei que vai ser muito mais impactante o dano dele. O reset. Até eu precisar jogar em exclusivo com a Noelle. Até porque vai ter outras oportunidades de você dupar ela. Pegando outros Coringas. Pegando os seletores de temporada. Que nem a gente tem no JP aqui. Porque vai vir para o global. Isso com certeza. Isso aqui eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Que esses seletores aqui de temporada. Vocês vão poder pegar aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui. E pegar uma noelha que eu não tenho. No JP. Nossa senhora, você não tem noelha no JP? Cara. Momentos difíceis. Perdem medidas difíceis. Difíceis. Então, provavelmente a gente vai ter isso aqui no global. Porque isso aqui é uma coisa muito hype. Cara, esse jogo ele é muito... Ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito free to play friendly. Tipo, ele é muito amigo do free to play. De quem não gasta dinheiro no jogo. Então, cara. Isso é uma das coisas que mais me motiva a estar jogando ele. E a estar pensando nesse meta futuro, né? Focar agora no Rei Mago. Deixar ele 5 estrelas. Tentar gastar o mínimo. Pegar ele a carta e deixar 5 estrelas. Depois, o que sobrar, né? Eu vou investir no EDIT. Fechou? Então, essa é a minha opinião. Passei os pontos. Passei um pouco de como funcionam os personagens. Mas vocês podem vir aqui no jogo e ler, né? Se vocês quiserem, tá? Ver como é que funcionam as cartas dele. Já tem tudo aqui, já. Ah, veio aqui. Ah, será que eu vou pegar a carta do Rei Mago? Será que ela é boa mesmo? Vocês podem vir aqui, tá? Ah, uma dúvida muito frequente que me perguntam. Leo, tem alguma carta que substitui a carta do Rei Mago? Cara, na verdade tem muitas, né? As de dano em específico, elas são bem boas, tá? As de dano. Essa aqui que aumenta o dano causado. É muito forte. Cadê? A que aumenta o dano... Todos os ataques. Essa aqui, ó. Todos os ataques também é bem forte. Bem forte mesmo. São as principais. Dá pra usar a do Asa também, que aumenta o dano crítico. Que ele aqui tá bem. É um personagem bem impactante. Deve ter alguma outra aqui que é interessante, mas eu não vou me lembrar agora, tá? E pra Noelle, eu diria que é a mesma pegada, tá? Pegar algo que dê dano. Pegar algo que aumenta os ataques dela. Porque a maioria dos skatings dela é com base no ataque, belezinha? Então, tipo, esse é o principal, eu acho, que dos personagens. Então, basta você decidir em que que você vai tá focando todo o seu recurso, né? Eu já decidi os meus. Eu já tenho plena certeza de que o Rei Mago vai ser bem mais impactante do que ela agora, nesse meta atual, né? Além de que... Ah, esqueci de falar, né? Cara, cabaço. Além de, esqueci de falar, ele também vai ter mais velocidade, né? Ele tem 5 estrelas, tem 107. Se eu não me engano, ela tem 5 estrelas, tem 106, mano. Deixa eu confirmar aqui pra não tá falando. Texto Aira. Ó, ela tem 106. Então, por ele começar primeiro, ele vai dar a canela e seguir a batalha como se ela nunca tivesse existido. Além disso, se você tiver a carta, você vai pegar e vai matar ela. E você vai pegar e vai tirar do jogo, né? A Mimosa, por exemplo, que viria ela, né? Tá ligado? Então, tem mecânicas muito boas no momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu. E até a próxima, meu povo. Valeu!